Feira de Santana perdeu neste mês de maio um dos mais importantes quadros do governo municipal e uma das mais importantes personalidades na área das políticas sociais em feira e região. O sociólogo Ildis Ferreira morreu aos 70 anos depois de lutar por seis meses contra um câncer. Formado pela Universidade Federal da Bahia e professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, Ildis foi um dos fundadores do MOC, Movimento de Organização Comunitária, e coordenou, na década de 1990, o Programa Habitacional Plano Lar, voltado para famílias de baixa renda, no governo de Colbé Martins da Silva. Ildis foi também vereador e secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, no primeiro governo de Jacques Wagner. Desde 2013, ocupava a Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura de Feira de Santana. A morte de Ildis Ferreira foi lamentada nas redes sociais pelo governador Rui Costa e pelo senador Jacques Wagner. O velório lotou a Câmara de Vereadores no último dia 21, com muita gente do povo dando adeus ao sociólogo. Autoridades e políticos ressaltaram o compromisso de Ildis com o desenvolvimento social e econômico de Feira de Santana e da Bahia. Trabalhou com o movimento de organização comunitária, foi secretário de Habitação quando a Feira de Santana não tinha nada de Minha Casa, Minha Vida, mas foi aquele que trabalhou com as pessoas mais pobres da nossa terra, o pessoal da Rua Nova, o Plano Lar, que Ildis foi aquela figura que montou e fez. Ildis foi secretário de Ciência e Tecnologia do governo da Bahia e honrou o nome de Feira de Santana. Um homem de relevantes serviços prestados à Feira de Santana e, acima de tudo, comprometido com aquela função que ele exercia. Sem dúvida, uma perda irreparável, uma lacuna que será difícil de ser preenchida. É mais do que vem de dentro do coração e dizer que foi um cidadão extremamente interseite, ético, que respeitava tudo e a todos. E foi um grande prazer na minha vida trabalhar com Ildis. A importância dele é pela grandeza, ele conseguiu trabalhar de um extremo a outro. e ele conseguiu trabalhar com o governo de um partido, assumir aqui um outro partido. E ele transitava com muito respeito. Tanto é que os governadores, os prefeitos com quem ele trabalhou reconhecem isso. Um grande sociólogo, um intelectual de mão cheia, que dedicou a vida a ajudar aquelas pessoas que mais precisavam de figuras como Ildis. Ele, sem dúvida alguma, é uma daquelas figuras que nós vamos sentir muita saudade. A importância é muito grande como sociólogo, humanista, estudioso, pesquisador, professor da universidade, realmente um gestor extraordinário. A Feira de Santana perde muito com a partida do sociólogo Ildis Ferreira. Ildis teve uma facilidade de servir em vários lugares e servir o bem. Servir o bem. Então é uma figura que merece respeito. O trabalho dele, Ildis trabalhava de manhã, de noite, não tinha feriado, não tinha domingo, e sempre voltava para quem estava precisando mais. Então, ele ajudou a construir a PAEB e tantas outras organizações, ele ajudou o MOC, ele ajudou a construir, né, uma concepção diferente, né, inclusive do trabalho comunitário, do trabalho associativista, do trabalho cooperativista. Então a vida dele foi dedicada a isso, né. Ele viveu para servir para aqueles que mais precisam. O sepultamento de Ildis Ferreira foi no cemitério Jardim Celestial. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.